E aí, galerinha, como é que eu faço para descobrir o valor de x nesse triângulo aqui? A primeira coisa que você vai precisar lembrar é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180 graus. Então, vou somar esses três ângulos e igualar a 180. Vai ficar, então, 2x mais 3x mais 50 igual a 180. Coleguinhas, 2x mais 3x fica 5x. E eu vou pegar esse mais 50 e passar para o outro lado. Vai ficar, então, 180 menos 50. Se ele estava positivo, passou negativo. 5x, então, vai ser igual a 180 menos 50. Fica 130. E para fechar, vou passar esse 5 dividindo. x vai ser igual a 130 dividido por 5. Portanto, x é igual a 26 graus. Se gostou da dica, me ajuda a compartilhar. Beleza?